Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia, são exatamente 6h22 e eu tô saindo de casa pra cobrir pela primeira vez o treino do esporte Recife, né, um treino muito importante que é o treino que antecede a viagem pro jogo contra o São Paulo, né, então vai ter uma coletiva antes do Gustavo Florentin e depois o treino, então como é a primeira vez que a gente vai tá cobrindo aí o treino do esporte, vocês vão tá vindo comigo aí, a gente vai tá junto aí, tá, cobrindo tudo isso aí, eu vou tá mostrando pra vocês aí como é que funciona, vai fazer passo a passo, como é a sala de coletiva, como é o campo do esporte, enfim, vamos comigo, tá, que vocês vão conhecer tudo isso, só pedir pra vocês antes disso, cara, se você não é inscrito, se inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o teu like, tá, que hoje vai ser um dia bem diferente e bacana pra mim e pra vocês também que vão tá comigo lá, vamos lá, vamos embora. Galera, seguinte, acabei de chegar aqui na Ilha do Retiro, estacionei o carro aqui, a partir de agora até o final é máscara, né, porque é a exigência aí do clube aí, que a gente fica de máscara, né, mas dirigindo agora pra sala de coletiva do esporte, né, estacionei longe pra caramba, é a primeira vez que a gente vem, o pessoal não conhece, aí mandou estacionar lá na garra de caramba, né, mas estamos indo agora pra sala de imprensa, organizar as coisas, os pedestais, tal, pra fazer alguns vídeos lá, bacana aí, vamos junto aí. Fala turma, já na sala de imprensa aqui do esporte, então pra mostrar pra vocês que não conhecem, né, esse aqui é um pessoal aqui, pessoal da imprensa aqui, bem organizada a sala, inclusive tá, já era uma repartida legal aí pra volta da imprensa. também, vou dar um zonzinho aqui pra vocês, vai ficar aqui o Gustavo Coletivo, pra que a gente vai tá fazendo a coletiva aqui, e aí a gente vai tá comendo aqui alguns textos aqui, com essa coletiva aí, pra gente postar pra vocês debaixo de noite, daqui a pouco a coletiva é um trem lá, que vai tá aberto pra vocês, né, a gente vai tá cobrindo lá também, pra mostrar pra vocês aí com outros detalhes. E aí E aí E aí e aí e aí Música Essa aí foi a coletiva de Gustavo Florentino, que no final aqui deu uma fugida aqui falando sobre a renovação, não confirmou mais ainda, mas falou que estava muito contente. Com o processo, que era o reconhecimento de um trabalho, então foi bacana, foi bacana, era simpático, muito simpático, não tinha essa impressão ainda pessoalmente só por vídeo, né? Mas beleza, agora vamos correr pra gente cobrir agora o treino aberto, ver como é que está o clima, o clima da torcida, ver como é que está o clima dos jogadores, vai ser um dia diferente, com certeza vai ser um dia diferente, vamos lá. Fala galera, voltando finalmente a ir a pisar na Ilha do Retiro, né? Cara, depois de dois anos aqui na arquibancada, né? Saudade, 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 a galera chegando ali, deixa eu dar um zoomzão. Valeu! Dá um zoomzão aqui, o pessoal aqui, né? A galera treinando, a gente vai ir, a gente vai acompanhar lá o pessoal. Quem mora nem lá... A gente vai forum, vamos, vamos, vamos! a galera aqui já no campo né e aqui a experiência de frente eu nunca pisei aqui né mas vamos lá aqui ó já a torcida já fazendo a festa aqui aqui do lado a galera fazendo a festa os jogadores fazendo o treinamento a Música E aí pessoal Música Bom galera, isso aí Treino do Sport aqui, último treino Antes de viagem pra São Paulo aí Muito bacana a experiência Que tá aqui, cobrindo isso aqui É muito importante aí pra vocês do canal Conhecerem, espero que vocês tenham Curtido aí essa experiência legal E agora é torcer pra o Sport Fazer a parte dele, né Conseguir fazer o milagre lá De vencer o São Paulo Morumbi, né Algo que nunca Foi feito na realidade Mas tudo é possível, né, e esse clima aqui Proporciona isso Tá bom galera? Pô, se você não se inscrever no canal Clica no botão de se inscrever Deixe teu like, dê essa moral Que a gente tá trazendo aqui um vlog exclusivo Pra você com todos os detalhes E é claro Assim que tiver uma nova informação Eu volto trazendo tudo na íntegra Pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo Até a próxima Tchau, tchau E fiquem com essa imagem aí Da galera Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.